Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Por isso que tiver pra vestir Porque hoje quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Em uma praça de um corelhão Não suportei a saudade Sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga que está sem sono Que nesse abandono não vai me deixar Que no minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você O meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Alê, amor Os fenômenos do breganejo da barriga O sentimento tem com força Chega pra cá Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Está tão frio aqui Meu remédio é teu carinho Vem correndo Vem correndo, vem me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo Vem correndo Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo, vem me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho E participação maravilhosa lá, Moreno De São Paulo Esse cara é seu e-top Tô irmãozinho